OI, Barola Reis! Oi, Barola Reis! O que é o Lolão? Mostrei! Fala oi pra galerinha! Oi pra você! Não me conhece! Eu sou Barola Reis e vou gravar um vídeo mostrando a Lolão doente! Gente! Hoje nós vamos contar uma coisa que está acontecendo com a Lolão. Vocês já perceberam que ela está aqui equipada, né? A gente esperou alguns dias pra gravar esse vídeo porque a gente estava muito preocupada, né filha? E até o papai! Até o papai! Com o passar dos dias as coisas foram melhorando e a gente decidiu gravar esse vídeo pra instrução de todo mundo aí que tem um dog, né? Que tem um pet, que tem um cachorrinho, do que pode acontecer que a gente nem imaginava que poderia acontecer isso com a Lolão, né Lolão? Bom, vamos explicar pra galerinha, filha? Sim! Então bora! Alguns centímetros depois... Bom, galerinha, hoje já está melhor, ó! A gente levou ela no veterinário, mas como vocês podem ver ela está usando esse acessório aqui para o rosto, porque a Lol, ela teve uma grave alergia nos olhos, né filha? Sim! O olhinho dela, gente, ficou muito feio, muito feio, muito feio mesmo, parecia que tinha uma bolha de sangue em volta do olho. Eu não filmei exatamente por isso, mas eu vou tentar conseguir uma imagem aqui do papai, que o papai fez acho com o Instagram, quando já estava também melhorando, mas estava muito feio ainda. Vou tentar colocar aqui para vocês verem como ficou, tá bom? Bom dia! O que aconteceu com o seu olho, Lol? O que aconteceu com o seu olho? Deixa o pai ver! Eita! Coronado! Seu safado! Passou sua doença sobre a minha cachorra! Safado! Vocês viram aí? Então, a gente levou ela no veterinário, eles disseram que é comum essa raça aqui ter esse tipo de alergia por alguma coisa que comeu, por alguma coisa que passou no olho da patinha e foi perfeito. para o olho, mas ficou muito feio. Ela não ficou amuadinha, não ficou dodózinha, por isso que a gente demorou a perceber. Eu só percebi quando levei ela para cortar o pelinho do olho, cortar o pelinho do corpo, aí eu vi que estava muito vermelho, muito vermelho mesmo, cheio de sangue, né filha? Então, ela deve estar aprontando por aí, vamos mostrar para a galerinha o que ela apronta? Ela deve estar comendo coisa que a gente não vê! Gente, ela comeu uma coisa minha! Mostra para a galerinha! Gente, ela come tudo! Eu acho... Deixa eu falar o que ela comeu! Fala! Ela comeu a minha slime dinicórnio, comeu o vidro de slime dinicórnio meu, comeu tudo! Olha o que ela comeu hoje, vamos mostrar para a galerinha! Vamos lá, Ló, mostrar! Vamos mostrar que hoje você está melhor, hoje você vai ficar de castigo! Olha o que ela comeu! O meu chinelo de Luluca! Olha! Olha o que ela fez, gente! Ela comeu tudo o chinelo da Pérola! Ai, rapaz! Eu não encontro essas partes aqui, ó! Tudo isso aqui que ela comeu e mordeu, ela não deixa vestido! Ela comeu e... Por isso que ela está tendo que usar isso aqui! Mas ela não pode ficar presa muito tempo com isso, ó! Ela come coco! Para vocês terem uma ideia, ela come isso aqui, ó! Ela come isso! Ela come isso aqui da árvore! Vou mostrar lá para vocês o que ela come! Gente! Deixa eu mostrar o que ela come! Ela come a bicicleta da Pérola! Ela morde isso aqui! Ela come meu patinete! Vamos colocar o patinete! Ela come galho! Ela come tudo! Ela come mangueira! Ela comeu o patinete da Pérola! Olha aqui, gente, ó! Ainda dá para andar ainda! Ainda dá para andar, né? Graças a Deus, família! Ela come patinete! A gente já comprou brinquedo, ó! Os brinquedos que a gente compra para ela! Para ela morder! Para ela fazer qualquer coisa! Aí ela não quer! Vamos ver se ela vai pegar, ó! Tiki, 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 tiki! Não quero não! Olha lá! Não quer! Agora vou jogar o chinelo, ó! Tiki, 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 tiki! Também não quer! Agora ela quer o brinquedo! Olha, gente! Ela come isso aqui, ó! Aqui tem um pé de açaí! Aqui em casa tem um pé bem grandão de açaí! A gente até pediu para o jardineiro cortar para ela não ficar comendo! Porque o açaí cai! O açaí cai no chão, ó! Essas bolinhas aqui! E ela come tudo! Depois eu vejo tudo no cocôzinho dela! O açaí! Tudo! Ela comeu o pote! É o pote de água dela! A gente encheu o pote de água! Pois ela foi lá e comeu o pote! E agora o que a gente vai fazer? Pega do chão para a gente jogar no lixo! Até as pedras ela está querendo comer! Ó! Mais plástico aqui, ó! A gente vai encontrando! Ela comeu o negócio do leite! Não pode, LOL! Não pode! Não! Senão ela vai pegar e vai ficar comendo! É perigoso ela engolir! Outro dia que estava tendo um churrasquinho aqui! Sabe o que ela comeu? Você lembra? Um saco de lixo! Ih! Gente, ela comeu o saco de lixo inteiro! Uma sacolinha de mercado! Aí eu vi que ela estava passando mal, passando mal! Depois que você vê! Aí eu tive que dar um remedinho para ela vomitar o saquinho de lixo inteirinho! Não estou lembrado não! Então, LOL! Você tem que tomar cuidado! Você ficou doente! Sabe? Que dia foi isso? Você tem que parar com isso, LOL! Você já é uma moça! Deixa a mãe jogar ela no lixo! Pera aí! Doze segundos depois... Então, como vocês podem ver, tudo aqui em casa é levantado! Ó! Os lixos tem que ser levantados! Tem que erguer o patinete da Pérola! Os brinquedos! As cadeiras! A bicicleta! Tem que deixar tudo para o alto! Porque senão ela fica comendo tudo! Né, filha? Né? Mas como que vai ficar comendo tudo no alto? É! Mas sempre põe aqui em cima! O coco que ela está brincando agora! Agora ela pegou um amor daquele coco lá! Ela fica só brincando com aquele coco! Mas! Eu sei o que ela comeu! Para trazer essa alergia para ela! Eu sei o que foi! Eu já vi ela fazendo isso! E é por isso que ela está usando esse protetor aqui! Para não passar a patinha nos olhos! Vai! O que ela comeu? O que ela comeu? Eu vou te falar! Vou te falar! Já, já! Para não passar a patinha nos olhos! Porque ela está tomando remédio! Não! Eu vou te mostrar o que que é! É muito! É muito feio o que ela está fazendo! É muito feio! Eu vou te falar! Ela está tomando uns remedinhos aqui! Pingando um colírio no olho! Que o veterinário receitou para ela! Entendeu? E eu vou falar para vocês o que eu acho que está acontecendo! Eu já vi ela fazendo isso! Eu já vi! Até fiquei com muito medo! Sabe o que ela está fazendo, gente? Ela está bebendo água da piscina! Ela vai morrer! É! Não! Pode! Porque a água da piscina tem cloro! E eu acho que ela está bebendo bastante agora! Eu não sei mais o que fazer! Porque a gente deixa ela presa! A gente tem dó! Olha! Olha lá, gente! Ó! E o pior! Ela pode cair aqui! E se afogar! Pior de tudo! Quando a gente não estiver aqui e não vê! É! E ninguém vai se tratar! Gente! Eu não sei porque ela fica bebendo água da piscina! Eu também não sei! Ela vem aqui nesse cantinho aqui! Aí ela abaixa a cabecinha dela! E fica bebendo água da piscina! E eu acho que isso que deu alergia nela! Vamos ver agora! A gente está tentando com isso daqui! Vamos sempre instruir ela! Conversar com ela! Para ela não ficar comendo as coisas! Não beber água da piscina! Porque senão você vai ficar toda vez doente! Ó! Agora o olhinho dela já está bem melhor! Mas está vermelho ainda em volta! E aí a gente comprou essa coleira aqui! Porque a gente tenta passear com ela sem coleira! E chama ela e tudo! Mas ela não obedece! Ela entra na casa das pessoas! E é um fuzuê! Então agora a gente comprou também uma coleira nova! Porque a outra ela comeu também, né filha? É! A coleira rosinha! Comeu! A gente tem que deixar no alto para ela não comer! E assim que der um solzinho, né? Que hoje está friozinho! Está tudo molhado a grama por aí! Assim que der um solzinho a gente vai sair para passear com a Lolol! Combinado? Coloca a coleira! Vou colocar! Senão ela come! Mas você tem que ser boazinha, Lol! Você tem que ser muito boazinha! Tá bom? Eu quero que a gente soltar! Tá muito boazinha! Vamos brincar então de pegar a cara? Vai! Taca a Lol! 1, 2, 3 e... Taca a Lol! Taca a Lol! Uhuuu! 1, 2, 3 e... Taca a mão, mãe! Taca a mão, mãe! Taca a mão, mãe! Taca a mão, mãe! Corre, Lolol! Vai! Vai pegar! Taca a pera, Lolol! Vai, filha! Corre com ela! Vai, 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 vai! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Olha lá a pera, Lol! Olha a pera, Lol! Olha a pera, Lol! Pegou! Pegou! E ela é muito agitada! Ela gasta muita energia, mas mesmo assim ela é muito agitada! Vai! Taca a Lol! Corre, filha! Corre, corre, corre! Ela tá me ardendo, gente! Ela tem muita alegria! E nem alegria, é alegria! Ó! Ó! Assim não, Lol! Lol! Não pode! Ai, minha mãozinha! Lol, não! Não pode! Não morde as pessoas! Não! 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 Tá parecendo! Lol! Lol! Não, ó! Não! Você vai ficar esquecido! Parou! Chega! Bom, galerinha, é isso aí, meus amores! A Lolol ficou dodói! Já está melhorando, né? Agora é só a gente tentar cada vez mais educar ela! Porque, gente, não tá fácil, não! Tá bom? Ô, filha! Pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje! Se você gostou do vídeo de hoje! Um beijo! Um beijo! Tchau! Tchau, Lolol! Uhul! 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 Ó, gente, ó! Ó, 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 ó! Não pode! Nananina, não! Não é pra beber água na piscina! Viu só? Eu não falei pra você que estava acontecendo isso? Gente, esperei um minutinho, saí de perto dela e ela já aprontando isso! Não pode beber água na piscina! Nananina, não! Gente, não deu certo! Eu achei que isso aqui ia proteger pra ela não conseguir alcançar a piscina, mas não deu certo, gente! Gente, a gente já tinha acabado esse vídeo e agora a gente vai ter que pensar em outra ideia, filha! Não sei o que eu vou fazer! Bom, galerinha, deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer pra poder ajudar a Lolol, pra ela não ficar comendo tudo que ela vê pela frente, nem bebendo essa água aqui também, né filha? Meu Deus do céu! Não! Vou ter que ficar lá dentro de casa! Vou ter que sair e te deixar dentro de casa! Não pode! Bebe água na sua vasilhinha! Nananina, não! Nananina, não! Ah, gente do céu! É isso aí, filha! Vamos ter que pensar em outra alternativa, tá bom? Bora! 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 Tchau!